Pra começar em um liquidificador vou colocar 3 ovos 3 colheres de sopa de margarina, quem preferir pode ser manteiga também, tá? 1 xícara de fubá 3 colheres de sopa de farinha de trigo 700 ml de leite Tampa e bate bem pra misturar, tá? Já misturou, coloca 2 xícaras de açúcar E 50 gramas de queijo parmesão ralado Tampa E bate por mais 3 minutinhos Bom gente, já bateu bem Agora eu vou colocar 1 colherzinha de sopa de fermento E mistura a mão mesmo, tá? A massa é dessa forma mesmo, tá? Ela vai ficar líquida assim mesmo Deixa eu dar uma batidinha só pra misturar Prontinho, já misturou bem o fermento Foi coisa rápida, gente Como não tava misturando muito o fermento aqui Daí eu peguei e dei uma batidinha no fraquinho, tá? Mas é coisa rápida Bom gente, aqui eu já tenho uma forma untada com manteiga e farinha Agora é só colocar aqui dentro Bom gente, agora é só levar lá no forno pré-aquecido a 180 graus Quando ficar pronto eu volto pra passar os minutinhos que ficaram pra vocês, tá? Bom gente, o nosso bolo já ficou pronto Ficou por uma horinha no forno Mas pode variar de forno em forno, tá? Agora eu vou tá deixando esfriar aqui pra poder desenformar Já deu uma esfriada, ele não tá totalmente frio, tá? Ele tá morno ainda Tá um pouquinho quente, ó Eu já passei a faquinha aqui na lateral e no meio Agora eu vou tá desenformando Já virei aqui, gente, desenformei Peguei com paninho, porque como eu falei pra vocês, tá um pouco quente ainda Olha como que ficou, gente E agora, gente, eu vou tá tirando um pedacinho pra vocês terem vendo de pertinho Olha só isso, gente Olha como ele ficou bem cremosão por dentro Coloquei num pratinho, gente Olha, deixa eu cortar aqui com um garfinho pra vocês terem vendo de pertinho Olha só isso, gente Olha a cremosidade E esse vai ser o resultado final Espero que vocês tenham gostado